Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00 E aí, piazado do YouTube, beleza? Aqui é o Frano35789 trazendo mais um vídeo pra vocês, galera, Next Car Game, aqui no canal novamente, galera, se você não perdeu algum vídeo de Next Car Game, cara, eu criei uma playlist, vou deixar na descrição aquela playlist básica, dá uma conferida nos vídeos de Next Car Game, Next Car Game, cara, que esse jogo, cara, é muito mito, cara, muito divertido, eu curto pra caramba e hoje a gente vai fazer uma pista bem legal, cara, uma curida de bate-bate, demolição, então vamos embora logo aqui, chega de enrolação, cara, chega de enrolação, vamos pra gameplay, vamos ver aí o que que dá pra fazer, galera, vamos lá, vamos lá, vamos embora, então vamos lá, vamos acelerar aquele um doido aqui, ó, é isso aí, vamos de frente já aqui, já vamos pechar, vamos arrumar tudo, aqui, ó, galera, nossa senhora, cara, já se detonaram tudo, hein, se detonaram, é, 23 oponente, galera, que fica se pechando, então aquele que sobrar por último vivo, é o que ganha a partida, cara, então a gente tem que ir pechando aqui nesses arrombados, eu gosto de dizer, ó, porque ele detona primeiro a traseira, né, e não fundi o motor, apesar que a minha traseira já tá toda detonada, né, sei que vocês me entendem, fechando esse cara aqui, ó, ai, cara, o cara me acertou, o cara me acertou feio agora aqui, cara, o cara quase que me matou, o cara quase que me matou, mas me levou pra briga, cara, vou pra peleia, tome, maldito, tome, maldito, aqui a pica grossa, cara, olha minha traseira toda arregaçada, cara, ninguém moreu, não, já moreu, já moreu um monte já, cara, tem 19 oponentes ainda, tem 19 oponentes, more, não morreu, ele tá quase morendo, cara, esses caras já tão começando a andar direto, então a coisa tá ficando feia pra eles, hein, esse cara que tá quase morendo, more, não moreu, cara, capotei pra caralho, ele não moreu, não moreu, cara, vou caçar ele, caçar esse maldito, tem outro aqui correndo, tem outro aqui correndo, ai, caralho, acelera, acelera, rude, acelera, rude, galera, esse jogo aqui tá na Steam, dê uma conferida lá, procure na Steam, que vale muito a pena você se divertir, cara, aí, se eu não me engano, dá pra jogar com o volante, sim, o G27, se você tem o G27, dá pra jogar com ele, esse é divertido também, cara, tô jogando ele com controle de Xbox, batemos um, consegui matar um, pelo menos, só falta 14 oponentes, será que a gente vai ganhar essa, cara? Olha só, cara, meu cara tá todo detonado, cara, todo arregaçadinho, arregaçadinho, o motor já começou a ficar amarelo lá, me trancaram aqui, agora eu não consigo sair, não consigo mais sair, vamos acelerar mais pra frente, cara, maldito, tem um cara trancado aqui, cara, o cara tá me trancando aqui, minha saída, cara, Nossa Senhora, meu cara não tá me... Moreu, 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 olha só como é que tá meu cara, cara, como é que está meu cara aqui, cara, cara, se eu não conseguir acertar eles agora, o motor tá amarelo aqui, tem dois aqui, três aqui, o cara já tá vindo de traseira também, velho, o cara tá vindo de traseira, hein, vou dar uma pancada nesse cara aqui, ó, tá tranquilo ainda no muro, ai, eu fui pro muro, nossa, não deve ter acontecido isso, Ah, me mataram, cara, com uma pancada na traseira, me fecharam ali, me arrebentaram, gurizada, galera, espero que vocês tenham curtido a playlist Next Car, tá na descrição, dê uma conferida nos vídeos, vê se vocês curtem aí, se você é novo no canal, se inscreva, beleza? Valeu, gurizada, forte abraço, beijo do mundo, fui!